Fala ou não? Não, mulher é foda, cara. Vocês fodem tudo! Os caras se jogam ali, se jogam lá, se jogam lá, no trem. Se jogam no trem por causa da hora. Aí os filhos da puta chegaram pra mim e falaram assim, Volter, vem dar uma palestra aqui no novo padre. E o padre é amigo meu, eu dou dinheiro pro padre. Eu tenho dinheiro. Embora eu não tenha dinheiro pra comer uma pinga aqui, mas eu tenho dinheiro. Aí, eu cheguei e falei assim... Vou pegar, hein? Aí, eu falei, tá bom. Uma coisa. Qual foi o começo da conversa mesmo? A mulher. A mulher. A mulher. Padre. Vocês. Comandam o mundo. Mas vocês. precisam saber aqui. Quer saber? A gente não vive sem vocês. Também acho. Só tem uma coisa. É difícil. É difícil. Porque vocês dão uma piscada e muda tudo. Puta que pariu! Uma piscada que vocês dão. Que vocês dão. Um problemão. Uma piscada que vocês dão. Ó. Ó. Uma piscada. Acabou. Agora. A gente não vive sem vocês, não é meu? O que que vai fazer? Vocês são maravilhosos. Agora. Eu conheci os caras lá. Aí, exatam vocês. A mulher é o demônio. É o demônio. É o demônio. Pode generalizar. E o que é o laço do passar dinheiro? Me explique. Eu te explico. Porque tá lá na bíblia. É. O laço do passar dinheiro. É ela. Veja eu. Eu larguei uma moça protestante. Olha. Linda. Loira. Bonita. Com uma morena. Que eu só dei um beijo. Porque eu não tinha comido ela. Você conheceu ela onde? Ah. Olha. A pergunta dela. Eu conheci ela no padre Haroldo. E eu vim dar uma palestra. Lançando o meu livro. Aí eu só dei uma bicota nela. E eu fiquei tão fodido. Mas como que foi? Foi aquela coisa assim. Primeiro olhar. Bateu. Ah. Eu vou te contar. Tá vendo? A pergunta dela. Eu tenho que ter explicação, né? Eu convidado pelo padre Haroldo. Ah. Agora eu vou contar. Ah, vai. Eu vou contar, mano. Vou contar, cara. Convidado pelo padre Haroldo. Escritor. 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 Capa. Intérprete. Personagem, mano. Tudo me tira. Eu lá. Escritor. Aí vejo uma moça lavando a cozinha industrial da cozinha do padre. Puta merda. Um metro e setenta e oito. Caralho. Bicho amorela. Linda. Do cacete. Aí passei. Suíça ainda. Nasceu lá. Só que pais separados. Aí passei, né? Já dei aquela olhada, né, meu? Quando eu vi aquele rabo, já... Já ferrou. Já ferrou. A cabra já ferrou. Aí o que a gente tava fazendo, mas dá licença aqui, né? Já entrei como escritor, né? Aí eu falei, tudo bem, papapá, papapá, papapá. Ah, mesmo. Já me apaixonei, né? Aí já olhei e tal. Aí... Tchau, tchau.